Música Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala é o Patrick para mais um vídeo dessa vez pessoal Continuando a nossa série aqui com o nosso querido Braga E é o seguinte pessoal E vamos começar a segunda temporada E como vocês viram aí no começo O Courtois chegou Não foi só ele que chegou Muita gente chegou Na temporada passada, vocês sabem no vídeo passado Eu não terminei aqui Eu pulei muito jogo Eu agora também Eu treino a seleção do Brasil Essa aqui não foi eu que joguei Não foi eu que joguei Isso aqui já Já veio assim Muita coisa veio e vamos jogar A eliminatória da América do Sul Cara, olha que da hora Beleza Eu não sabia, não tinha visto Porque aqui não parece A temporada passada, né? Galera, eu pulei todos os jogos Eu terminei em quinto lugar Não consegui a fase Pra Champions League Infelizmente Mas esse ano que era Essa vaga E começou a temporada Eu contratei O Courtois O Laporte Pra nossa zaga Mas quem? O Rois, né cara? O Rois Mitro Sou muito fã desse cara Rois O Fabricas Que vai ficar na reserva Por enquanto O Rascaeta Que não sei porque eu comprei ele Mas eu comprei Já tinha comprado Depois ele chegou E tudo mais O Aquino Eu fiz uma troca por ele Eu não lembro muito bem Por que eu vendi Então pessoal Eu fiz uma enquete no Facebook Quem eu poderia contratar Beleza? Contra o Vitória Sabe o que eu fiquei impressionado, galera? Eu vendi o O Vitor Muito caro, velho E tipo Ele não valia tudo o que eu vendi Tá ligado? Eu fiz vários jogadores Isso E eu consegui, cara Eu não acreditava Eu consegui Sim vender os caras, mano Que eu tava custando 9 milhões Eu vendi por 15, cara Pagaram isso, velho E começa o jogo Vamos lá, velho Estamos juntos Precisamos de um ponto direita Melhor que o Ibarbo Um atacante melhor ainda E um lateral esquerdo Outro zagueiro Pessoal Pra reserva Você tá cansado, Rois, mano? Nossa, velho O cara não jogou nada Você tá cansado Galera, isso que eu não gosto no pé O cara cansa muito rápido Eu nem corri com o cara, mano A zaga aqui pegou Kennedy Rois Chutou Rois Goleiro do Avedeu, cara Que defesa estranha, hein, mano Fim do primeiro tempo, pessoal Zero a zero Tá um jogo muito É muito chato, na verdade Começa o segundo tempo Vamos lá, velho Eu tirei, galera O Rafa Silva E o Rubem Micael Eu botei o Valdívia E o Fábio Já está desarmado Tá cansado o Rois já, né, cara? Inacreditável Que bolão, hein? Passou Kennedy Pegou Kennedy Defendeu o goleiro Goleiro Não defendeu, cara Nossa Vamos fazer convocação aqui, pessoal Não sei como se faz Primeira vez que estou fazendo Acho que não precisa levar Três goleiros, galera Acho que não precisa, mano Não precisa mesmo E aqui é meio diferente O sistema de De convocação, né, cara? Bem diferente mesmo do FIFA Então eu não sei muito bem Como funciona Deixa eu ver aqui Fernandinho é bom, cara Vou levar esse Fernandinho Dante, cara Acho que não vou levar Dante, não, mano O Nenê, velho Acho que a relação aqui do Brasil Tá bem perto da Da Real, né, cara? Casemiro é bom, mano Vou levar o Casemiro E esse Lima, mano No ataque, velho Que que é isso, mano? Isso é louco É muito ruim, cara Esse Lima O Juan Jesus é bom, cara Vou levar esse cara Preciso levar mais um atacante Tem muito meia, né? Tem dois Felipe Melo Como assim, mano? Vou tirar um, né, cara? Que loucura O Talisca aí, ó Talisca é assim, mano Talisca, vou levar isso aí mesmo Então essa é a escalação, pessoal Vai ser Neto no gol Davi Luiz Tiago Silva Danilo Felipe Luiz Felipe Melo Que aqui no FIFA ele é bom Luiz Gustavo Lucas Moura William Oscar Neymar Daniel Alves Miranda Juan Jesus Marcelo Daniel Alves Fernandinho Casemiro Ramires E Coutinho Felipe Anderson E Hulk E Talisca, beleza? Então vai ser isso aí, pessoal Então é o seguinte, galera Chegou aqui o Coutinho Eu perguntei no Facebook aí O que a galera queria Se era o De Bruyne Ou o Coutinho O Coutinho foi escolhido Para a partida em casa De novo, se não me engano É em casa Quando a Acadêmica De Coimbra Vamos lá, Braga E testando uma nova escalação, pessoal Testando uma nova escalação Aí Vê se dá certo, né, cara? Vamos lá Começa o jogo Estamos juntos, Braga Vamos lá Testando uma nova escalação Um novo time Vamos ver se vai dar certo Dois volantes, hein, cara? Foi difícil trazer o Ross, pessoal Tá pensando que foi fácil, mano? Foi difícil O cara tá jogando no nosso rival, cara No Porto Pegou e Barbo Chuta aí Barbo Na trave Travessão, né? O goleiro defendeu Pegou e Barbo E Barbo botou pro Rafa Silva Rafa Silva pegou Passou lá e Barbo Vai receber Chutou aí e Barbo Ah Quase que passa, mano Se passa, é nós, hein? Fim do primeiro tempo, pessoal Zero a zero Tá um jogo Meio truncado Meio difícil Mas o cara é vitória, hein? Começa tudo no tempo Vamos lá, Braga Opa, vai vindo eles pra fora Ainda bem, né, mano? Que errou Tira daí Tira daí Ah De novo, cara Aquele erro de sempre, né? Gol de cabeça, mano No fim de jogo, cara Não acredito A joga não consegue marcar Aí Fim de jogo E derrota em casa Nossa primeira derrota Na liga E assim vai ficar difícil, mano Isso é louco Agora a partida é fora de casa, pessoal Contra o Rio Ave E eu voltei a escalação, cara Eu voltei a escalação Começa o jogo Estamos juntos Vamos lá, Braga Passando lá Passou lá Coutinho Recebeu o Coutinho Pegou daí Coutinho Que golaço GOOOOOOOL Olha Bateu na trava e entrou, mano Que golaço, velho Lá Vem eles Tira daí A nossa zaga Não tirou Ah, não CRIO Cara GOOOOOOOL Deles Raçã, mano O jogo é nosso, cara Nosso time é melhor Botou lá pro Rois De cabeça GOOOOOOOL Que bolão, cara Que jogadaço Que gol, hein, mano Rafa Silva Trouxe o Rafa Silva Viu o Rois passando lá Jogou pro Rois De perna esquerda De cabeça Olha isso, cara Encobriu o goleiro, cara Que golaço, mano Tá jogando um fácil time, hein, cara Coutinho Rafa Rois Que isso, velho Defende Coutuá Coutuá Gol Gol Deles Raçã Duas vezes Mano Essa zaga, cara Tá tensa Essa zaga Tá tensa Fim Do primeiro tempo, pessoal Tá 2x2 Tá um jogaço, cara Mas A zaga já é demais Isso facilita o gol deles Começa o tempo Estamos juntos Vamos lá, Braga Fim de jogo, pessoal Outro empate Esse eu vacilei bastante, cara Infelizmente Empate Mas fora de casa Fazer o que, né Tá bom Agora, pessoal Vai começar aqui a Euroleague E, pessoal Eu não vou jogar todas as partidas aqui Mostrar pra vocês todas as partidas Da eliminatória Eu vou jogar em off Eu joguei aqui em off Ganhei um empatei outro Ganhei do pelo de 1x0 Joguei muito bem Por sinal Mas foi 1x0 só Depois da Argentina Foi 0x0 Foi um jogaço E o Messi, como sempre Tentando nos ferrar, né Mas consegui um empate Contra o Everton Aqui, primeira partida Dentro de casa E é o seguinte, pessoal Eu me ferrei, cara Um mês aí Aconteceu Nosso time Fundos do time Menos 31 Mas eu fui ver aqui É Eu fui ver aqui O orçamento do time É o seguinte Estamos Menos 64 milhões Sabe o que é isso, mano Cara, isso é muita grana Como eu vou agora Recuperar isso, mano E quando Virar o mês A dívida vai aumentar, rapaz A gente me vai falir, velho Eu não sei o que eu faço Eu não falhei, galera Mas eu contratei o Icard A Icard Mano, eu não sei como se fala, velho Icard Não sei Sinceramente, eu não sei Começa o jogo Estamos juntos Vamos lá, velho Jogo muito truncado 0x0 Tá dominando o Everton Começa o segundo tempo Somos juntos Vamos lá, velho Corto o ar Corto o ar Lá vem eles Vindo muito bem Corto o ar Defendeu muito estranho, hein Corto o ar Defendeu Pessoal Fim de jogo aqui 0x0 Infelizmente O jogo foi muito chato, cara Não teve nada de bom Acabou 0x0 Vai acabar por aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe aí seu like Seu comentário Aí na descrição, pessoal Tem meu Instagram Meu Twitter E meu Facebook Caso você perder Algum episódio da série Tá aí na descrição Uma playlist Vai lá, assiste E até o próximo vídeo Falou, fui